Fala amigos, a gente vai falar sobre gobsleigh em episódio 8, mas antes se você não for inscrito já se inscreve no canal, tem muito conteúdo da maneira aqui de animes e mangás que você vai gostar e não esquece do like porque o like é muito importante e vai me ajudar pra caramba. É bom avisar logo aqui no início do vídeo porque tem dois vídeos aqui onde eu falo aqui de gobsleigh, curiosidades de gobsleigh, onde eu falo sobre a garota da guilda e tem um outro vídeo também onde eu falo sobre a donzela das espadas. Ambos os vídeos vão estar, o link aqui na descrição, então assiste lá caso você não tenha assistido ainda, isso é um vídeo muito importante, deu muito trabalho pra fazer e um vídeo que ficou muito legal mesmo, os dois vídeos. E bom, gobsleigh é episódio 8 e a gente pôde ver aí um episódio muito satisfatório, muito satisfatório mesmo e bem gostoso né, assim eu posso dizer pro matador de goblins né, se é que vocês me entendem. Já que ele dormiu com as duas garotas lá, a donzela da espada e a nossa sacerdotizazinha, que no caso ele acabou tendo que dormir porque ele tava muito machucado e pra recuperar ele teria que dormir com uma donzela ou uma, como eles dizem né, uma virgem pra que assim pudesse curar. É uma coisa que eles falaram lá, explicaram que uma donzela consegue, dormindo com uma donzela você consegue se recuperar. É tipo uma crença, alguma coisa assim do tipo, uma magia, não tem muita assim explicação direito, mas é o que tudo explica que é algo, tipo uma crença, um milagre de Deus tá ligado. A nossa donzela da espada vem né, toda assanhada né, porque ela fala assim, você dormiu comigo e com ela tá ligado, e ele tipo assim ó, não sei tá ligado, tipo cagando cara, que cara é esse velho, tipo se fosse outro ele ficaria com vergonha, mas não, nem apareceu o rosto dele aqui, eu fiquei muito curioso. Depois ela explicou pra ele sobre que ela não era mais virgem, porque ela foi violentada pelos goblins, só que querendo ou não, o que ela quis dizer é que não contaria, sabe, ela não sabe se vale ou não, porque não é um outro humano, então tá ligado, é tipo como se ela fosse uma virgem ainda. Então ela conta pra ele, e era óbvio que ele percebesse isso por causa das cicatrizes que ela tem nos braços, e pelo corpo também deve ter muita. E daí que, depois disso ele não se importou muito, acho que ela queria ver qual seria a reação dele ao descobrir isso, mas ele não se importou muito, querendo ou não, todo mundo já passou por uma dificuldade. Até mesmo a gente que tá no mundo real aqui, né, porque todo mundo sofre. E depois, no resto do episódio, a única coisa que a gente pôde ver de interessante foi lá no final, mas antes também teve coisas legais, como a gente pôde ver aí eles se divertindo, podemos assim dizer, né, Porque não temos momentos de lazer desde que tivemos o início do anime, a gente agora a gente pôde ver eles se alimentando, né, comendo lá todo mundo junto, é algo muito difícil de se ver. E depois a gente viu que eles foram comprar, ele e a sacerdotisa foram comprar, ajeitar, né, a armadura, essas coisas, porque eles estavam precisando. E logo na parte mais importante, a parte que, além da satisfação lá no início, né, satisfatória de ver o matão de goblins, é, novamente pronto pra, pro cacete, tá ligado? Porque é assim, ele tem que tá pronto pro cacete, não tá nem ligando, ele só quer saber de goblins. E daí que lá no final a gente pôde ver que, é, a nossa, aquela maga lá, peituda, né, que ela só fala né, ela trouxe junto com aquele Dark lá, aquele cara ridículo, né, que dá em cima da gruia da guilda, uns bagulho pra, pra fazer uma armadilha, até então eu pensei que era pra goblins, né, só que não foi bem isso, né, porque quando eles chegaram lá embaixo, encontraram um bicho, um que eles chamaram, como de acordo com o Matador de Goblins, né, olho. Eles só chamam assim, é um olho, porque querendo ou não, é aquele bicho que ele só serve pra isso, ficar olhando, monitorando, ele seria um bom vigia, né, tipo um cão de guarda muito top, porque qualquer coisinha ele regaça. Esse bicho, ele lançava um laser, uma agulha assim, que quando tocava, derretia, parecia que tava caindo lava, tá ligado, o bagulho era realmente sério. Daí que eles manjam um pano, e a elfa sai correndo, o bicho começa a atirar nela, assim, tipo, ninguém se preocupou com a elfa, né, coitada. Eu sei que ela é chata, mas não é pra tanto. E daí que, chegou o nosso anão, né, aquele anão, ele é muito esperto, mano, o cara é poderoso. Ele bota o bicho pra dormir por um tempinho, né, foi bem pouco mesmo, que magia ridícula, né, porque mal dormiu o monstro. E aí, o matou dos goblins, o nosso goblins, ele lançou aqueles bagulhos lá, que começou a fazer um bocado de fumaça, e que ele disse que não poderia respirar, porque faria mal. E daí, foi só o bicho ter uma faesquinha que pegou tudo fogo, explodiu, foi uma explosão total, já que ele não podia botar fogo, é, inundar, como ele foi prometido. E assim, matou o bicho, finalmente, né, aquele bicho realmente, um bicho do capiroto. E assim terminou o episódio. O episódio foi até bom, porque teve a satisfação lá no início de ver o mato dos goblins realmente de volta pra batalha e pro cacete. E no final, a gente viu um pouquinho de ação, não é lá como se comparar ao episódio anterior, onde aquela luta com o nosso campeão, o goblin campeão, que foi realmente muito top. E é basicamente isso. Se faltou alguma coisa pra eu dizer aqui nesse vídeo, sobre o episódio, referente ao episódio, comenta aqui nos comentários, porque vai ser muito importante caso alguém não tenha percebido. E não se esquece de deixar suas impressões também do episódio, deixe aqui nos comentários, que qualquer coisa eu tô ali passando pra conversar contigo sobre o episódio. Porque querendo ou não, é muito bom conversar do episódio do anime que a gente gosta, não é mesmo? Então é isso, basicamente é isso. Muito obrigado a você que assistiu aqui, sério, muito obrigado mesmo. É de coração que eu fico feliz de saber que vocês assistem até aqui. E não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. tem muito conteúdo, como eu já disse aqui, de animes e mangás que você vai gostar. E não se esquece do like, sério, dá uma chance, porque vale muito a pena. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima.